Fala, rapaziada! Diretamente da Área 51 São Paulo, ainda Brasil. Estamos aqui com uma das maiores promessas do fisiculturismo mundial. Já rompeu as barreiras e já não é mais um dos melhores atletas do Brasil, mas também agora um dos melhores atletas do mundo, Josué Gorila Albino. Ah, moleque! Gostou? Aí sim, gostei. Bom, né? Quem diria, né, cara? Quem diria, Léo? Há cinco anos atrás, tu era um marombeirinho. Com o sonho na mão. Só tinha o sonho e a cadeirinha de roda. É. Só isso. E o amuleta, que nem a cadeira de roda você tinha. Na verdade, eu migrei pouco tempo pra cadeira de roda, eu tinha uma amuleta, né? Que me fez, que me ajudou bastante, né? Que graças a ela me levou pra muitos lugares. Que moldou esse tríceps incrível, né? Bastante. Que é o dia inteiro, pô? Era 24 horas, literalmente. Você não conseguia viver a tua vida só com muleta, cara. Cara... Você tinha a cadeira de roda também, né? Sim, sim. A emprestada não era a sua, né? Isso, não era a minha. Cara, eu fui vivendo de boa, porque eu achei que ia ser um pouco difícil, né? Você achou que ia ser um pouco difícil? Só que eu achei que ia ser um pouco difícil. É um tapa na cara, né, Bray? Eu achei. E o Bray achava difícil andar com aquela barriga ali. Mas é difícil também. Não, não se compara a isso. Um, vamos lá. Poucas pessoas sabem da minha vida particular, vamos dizer assim, antes de eu virar atleta tudo, trabalhar num hospital normal, um serviço normal, trabalhar no hospital, né? Trabalhar no hospital? Trabalhar no hospital, como administrativo. Inclusive, esses tempos me ligaram de novo pra ver se eu queria o serviço de novo. Aí eu agradeci e falei, não, porque eu tô com o meu sonho, tô trabalhando pelo meu sonho. E o pessoal falou, então, beleza, parabéns que nós estamos acompanhando aqui também. Que maneiro, mandar energia. Então, eles estão acompanhando bastante lá. Que legal. Por meio disso, Léo, eu achava que era difícil, por quê? Eu acordava de madrugada, barra de chuva, barra de sol, já caí bastante, entendeu? Então, quando eu caía, um exemplo, quando eu caía, tinha muitas pessoas que queriam me ajudar. Só que eu não gostava disso, porque eu me sentia um pouco, como é a palavra certa? Inválido. Inválido. Tipo, nossa, então eu vou sempre estar precisando de uma pessoa pra me ajudar. Isso era na minha cabeça, coisa particular minha mesmo. Entendi. Então, eu fui me virando, várias quedas, sempre tive chuva, bate chuva, acorda cedo, vai pra lá, vai pra cá. Mas eu sempre fazia o que era preciso fazer, entendeu? Então, depois a vida foi me ensinando, foi me ensinando. E a amuleta, que hoje não é mais minha aliada, já foi minha aliada há muitos anos. E hoje, que é minha aliada, é a cadeira de roda. Tipo, o Cribe Pareço, acho que chegou bem na hora certa. Chegou na hora certa. Chegou bem na hora certa. E é um trabalho braçal, literalmente braçal, o dia inteiro também, né, cara? Também. O dia inteiro fazendo assim, né? Também, exatamente. Chegou bem na hora certa. Pra quem não conhece a história do Josué, ele não nasceu assim. Foi um acidente, bem novinho, criança. Tinha três anos de idade. Três aninhos. Brincando de skate, caiu e deu com a costela na quina da calçada. E aí, por algum motivo, ósseo, pinçou algum nervo. Foi alguma coisa assim, né? Exato. E infelizmente, ele não tinha os recursos na época pra fazer um tratamento correto. E acabou ficando por isso mesmo. Só que, sabe qual é o mais legal do Josué? É que hoje, além dele ter se tornado um dos maiores atletas de fisiculturismo do mundo, o diagnóstico do problema dele era 0% de movimento nas pernas. Exato. 0% de movimento. E quando ele descobriu o esporte e o fisiculturismo, e ele entendeu a filosofia do bodybuilding, que é aquele lance de você estar ali todo dia, sem errar, e no início sem ver nenhum resultado, mas mesmo assim você tá lá com a fé, confiando que seu corpo vai mudar uma hora. Ele teve essa mesma convicção com a perna dele, com o movimento da perna dele, e hoje ele consegue ter alguns leves movimentos na perna, né? E contrariando as estatísticas da medicina. Então, os médicos que acompanharam ele ficaram surpresos por ele ter conseguido ter algumas leves contrações musculares na perna. Uma coisa que eu acho que ninguém sabe é que ele podia ter feito uma cirurgia que podia ter, talvez, não era uma cirurgia com assertividade completa, mas era uma cirurgia que talvez pudesse fazer voltar a mexer as pernas com mais vigor. A probabilidade de voltar a andar era distante, a probabilidade dele conseguir voltar a ficar em pé, se equilibrar, era mais plausível, mas tinha um grande risco de dar errado. Exatamente. Ia ser uma cirurgia pior ainda e fazer ele realmente perder a sensibilidade até mais do que o... Até eu ficar em pé, porque se eu perdesse essa sensibilidade e essa firmeza que eu tenho hoje, pra andar se apoiando em si, eu poderia não usar mais, tipo, um exemplo, eu poderia estar usando a minha vida toda uma tela nas pernas, pra poder estar em pé, tipo, um robô, vamos dizer assim. E teria o risco ainda de ter algum colateral pra cima. Exatamente. Porque ia mexer com o sistema nervoso, né? Sim. E por conta desse risco, e por conta do pós-cirúrgico, de uma cirurgia tão delicada e invasiva como essa, o Josué optou por não fazer essa cirurgia por causa do seu sonho no esporte, não é isso? Sim. Quero ser o misto limpo. Não só uma, assim como duas, três. Quero ser igual o Sivan da vida na minha categoria. Mas por que que tu não optou seguir esse caminho? Tudo é um propósito, Léo. É como eu te falei, eu sou muito, eu ando muito com as palavras de Deus. Entende? Se fosse pra eu já ter feito a cirurgia, eu já tinha feito lá atrás. Entende? Como eu tive a oportunidade, a Glofimia ajudou a correr atrás disso e eu obtei, como você já foi em casa também, perguntou, você quer fazer ou você quer o esporte? E eu obtei pela segunda vez pra não fazer, pra poder seguir o meu sonho. Porque... Se a cirurgia dá errado... Sim, também. Acabou de pôr. Já era de tudo também. Entendeu? Mas é o esporte. É o espírito do esporte. Então eu gosto de fazer com o que eu tô ali, sabe? De provar pra mim mesmo que eu sou maior que o de mim mesmo. Provar que eu consigo mais. Consigo entregar mais. Entende? E assim tu vai inspirando milhares de pessoas. Você sabe disso, né? Amém. Eu creio que a minha missão é essa nessa terra. É isso aí. E eu quero morrer com isso. Eu quero morrer com isso. Inscreva-se Inscreva-se E ano passado, em 2023, eu tive a honra inenarrável de estar ao lado deste nosso grande atleta Para subir no palco do Mister Olympia, a Copa do Mundo do Fisiculturismo Para quem não conhece, Mister Olympia é o maior campeonato de fisiculturismo do mundo Aquele grande Mister Olympia que já teve como campeão Ronnie Coleman, Jay Cutler, Arnold Schwarzenegger Entre outros nomes muito fortes O Josué, o nosso gorila albino, ele fez algo que foi fantástico, extraordinário e inédito Hoje, no Brasil, o Josué detém a marca de maior estreia no fisiculturismo Mister Olympia do Brasil O que quer dizer isso? Em sua primeira vez pisando nos palcos do Mister Olympia, Josué pegou o top 3 Ele ficou em terceiro lugar E nenhum outro brasileiro na história do bodybuild nacional no Brasil Algum brasileiro chegou tão longe ou chegou tão perto do top 1 em sua estreia Então, hoje, o gorila albino é o maior fisiculturista do Brasil em questão de estreia Amém Todos os outros fisiculturistas brasileiros que subiram no Mister Olympia A gente está muito feliz por isso Sim, claro Porque antigamente não tinha nenhum Não tinha nenhum O único que subiu no palco do Mister Olympia antigamente foi, acho que foi Luiz Cláudio Se vocês me corrigem se vocês tiverem errado Porque às vezes eu troco o nome Luiz Cláudio, Luiz Antônio, mas acho que é Luiz Cláudio Acho que é isso, é um bem antigo E o Eduardo Correia É o Eduardo Correia E nenhum outro na história, quando se estreou, quando foi para o palco do Olympia pela primeira vez Acho que não pegou, acho que o máximo foi o top 5, né Foi o Diogo Montenegro, talvez Foi, foi Então, o Diogo Montenegro, que também é da Growth, né Então, o Gorila Albino, ele foi a maior estreia do Brasil no Mister Olympia Então, isso é louvável A gente vê uma categoria tecnicamente nova, que é o Welcher, que é o cadeirante E ele, com todas as dificuldades que a vida trouxe, infelizmente, para ele Ele superou e se tornou a grande potência do esporte E um dos maiores fisiculturistas que a gente já viu E eu tive com ele lá no Mister Olympia ano passado E esse vídeo aqui hoje é para anunciar para vocês, né A prévia, ou melhor As vésperas da viagem para ele competir pela primeira vez No segundo maior campeonato do mundo Que, para mim, eu tenho um apego especial com esse campeonato Porque eu fiquei encantado quando eu fui Foi o meu primeiro campeonato que eu fui visitar fora do país Que é o Arnold Classic Ohio, em Columbus E é a primeira vez que Josué vai lá representar o Brasil E a gente está aqui para emanar energia positiva para ele Para que ele faça uma estreia ainda tão incrível Ou melhor, mais incrível ainda do que ele fez o Mister Olympia No Arnold Classic Ohio Que é um dos, com certeza, o segundo maior, né É o segundo maior Se for colocar numa escala, está um pouquinho abaixo do Olympia só Mas é, em termos de dificuldade, né De know-how, de patamar É quase igual ao Olympia Porque quase que todos os que vão para o Olympia estão ali também, né Poucos não estão ali Exato E o grande lance do Arnold Classic Ohio Columbus É que os atletas que vão subir no palco Eles são convidados pelo Arnold Exato Então você O menininho lá de Arujá Que andava de muleta e cadeira de rodas Foi visto por ninguém menos Que Arnold Schwarzenegger E tu recebeu a cartinha convite Recebeu a cartinha convite do Arnold Classic Para estar no palco do Arnold Classic Ohio Para quem é do fisiculturismo Vai achar isso incrível Agora, para quem é atleta Como sonho que esse moleque tem aqui É algo, assim Amém Não tem nem palavras, né Nossa, sensacional Como é que você está sentindo aí De estar indo para o Arnold Classic? Estou ansioso Estou ansioso Mas também estou confiante Acho que é a primeira vez que eu fico confiante assim, Léo Porque eles estão de campeonato fora do Brasil E eu estou vendo que o trabalho está sendo muito reconhecido A galera está me dando força bastante também Tanto fora, tanto no meio da musculação Aonde eu vou o pessoal, pô Te reconhece? Me reconhece e fala Pô, boa sorte, vai dar bom Seu shape é incrível, tudo E eu fico muito feliz com isso De saber que o meu trabalho está sendo reconhecido E está sendo entregue Em boas mãos Sabe? Estou bem ansioso Rapaziada Nos vemos em breve Eu e ele lá Lá no friozinho De Ohio Columos Ah, vai ser bom Ah, que delícia